Ele é o Deus forte Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus É o bar da fornalha aquecida e nada aconteceu Satraque, Mesaque, Abedineiro Serviu o verdadeiro Deus, os leões jejuaram E nada aconteceu, também eu buscava o verdadeiro Deus Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová O mar a sua frente, Moisés tão temeu Tocou nas águas e o mar lhe obedeceu Israel passou a entrega seca e o povo agradeceu Miriam cantou, glorificando a Deus Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová O mar a sua frente, Moisés tão temeu Tocou nas águas e o mar lhe obedeceu Israel passou a entrega seca e o povo agradeceu Miriam cantou, glorificando a Deus Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Amém 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 Obrigado.